Música Vou começar com aquela velha piada que eu sou aquele que separa vocês do almoço. Então eu espero, diante dessa grande responsabilidade aí, vou tentar não ser muito cumprido, mas passar o recado que a Viviane e o pessoal da organização do evento pediu para passar para vocês, tá bom? Bom, meu nome é Roberto, sou professor na USP, no Departamento de Ciência de Computação. Vai ser um grande prazer falar sobre... Acho que a Viviane foi bem feliz no tema que ela sugeriu para essa palestra, porque a gente está ouvindo falar bastante do que está acontecendo em termos de tecnologia no mundo em geral, na indústria, no comércio, no varejo e tudo mais, e como isso está mudando a nossa vida. Isso aí é o quê? A minha meta aqui, a minha tarefa, é falar um pouco sobre como isso está acontecendo. Na verdade, como essas coisas são implementadas. Eu vou ser um pouco técnico em um momento ou outro, talvez... Eu estou aqui para defender o lado dos nerds, talvez tenha alguns nerds por aí, espalhados na plateia. Eu vou falar um pouquinho sobre como essas coisas estão acontecendo, mas eu não vou ser muito técnico, não. Vou tentar ser um pouco mais leve, mas no sentido de apresentar o que eu acho que pode acontecer, já está acontecendo. Aliás, muito do que eu vou falar hoje está acontecendo neste momento no celular de vocês, no bolso de vocês. falar um pouco sobre como isso pode evoluir, quais são alguns limites, e em relação aos potenciais, a gente está ouvindo o potencial o tempo inteiro, desde as primeiras apresentações, eu vou procurar alertar um pouco sobre os perigos também. A gente tem vários perigos por trás disso, eu vou concluir falando dos perigos. Quando eu fiz doutorado, então o tema da palestra é sobre inteligência artificial, quando eu fiz doutorado, eu lembro que tinha um amigo que me dizia, Roberto, você quer estudar inteligência artificial? Isso aí você não vai ajudar a humanidade. Você deveria estudar a burrice natural. Para a humanidade, é muito mais importante a gente entender a burrice natural do que entender inteligência artificial. Bom, concordo, deve ter gente que estuda burrice natural por aí hoje em dia, eu não me arrependi de estudar a inteligência artificial, e hoje a gente está vivendo uma evolução, uma revolução, que está ligada justamente à aplicação da inteligência artificial em diferentes tecnologias. Isso que vocês estão vendo aí é um trecho de um filme, vocês devem ter assistido a esse filme. Esses quadradinhos que vocês estão vendo, na verdade, é uma máquina que está assistindo a esse filme em tempo real, e está reconhecendo todas essas coisas. Então, esses quadradinhos apresentam pessoa, gravata, guarda-chuva, óculos. É uma máquina que está assistindo em tempo real isso, processando 30 quadros por segundo, e é capaz de reconhecer esses objetos todos. Então, hoje em dia, já existe tecnologia para isso. Essas coisas que a gente via no filme Minority Report, essas coisas que a gente não acreditava que ia acontecer, isso é realidade. Isso é um grupo de pesquisa americano, de Stanford, que escreveu um software, que é capaz de assistir um vídeo e reconhecer tudo o que vocês estão vendo, reconhecendo em tempo real. Hoje o que eu vou fazer, então... Deixa eu ver se eu consigo passar para frente isso daqui. Eu vou falar, então, um pouquinho sobre como as máquinas estão fazendo isso. Vou tentar chegar no ponto que eu espero que vocês consigam entender como a evolução da teoria matemática e da tecnologia levou a isso daí. E uma coisa que é muito, muito importante, eu vou enfatizar bastante aqui. Nós vivemos hoje um momento que, há cinco anos atrás, não era realidade. Então, algumas coisas mudaram em cinco, de cinco a dez anos, mudaram radicalmente o que aconteceu no mundo, mudaram radicalmente o que está acontecendo na tecnologia, por isso que ninguém no mundo sabe exatamente onde vai parar. Eu vou procurar explicar por que isso aconteceu nos últimos cinco anos, qual é o tipo de revolução que traz potencial para vocês todos, vocês vão entender que tipo de potencial para trazer, dependendo do interesse de vocês, interesse pessoal, interesse comercial e assim por diante. Há 20 anos atrás, o computador ganhou, pela primeira vez, do maior enxadrista do mundo. Desde a década de 50, as pessoas tinham interesse em fazer computadores jogarem xadrez e outros jogos todos. Em 1997, pela primeira vez, um computador da IBM, o Deep Blue, conseguiu ganhar do Kasparov. Talvez muitos de vocês, nem todo mundo estava nascido na época que está aqui na sala hoje, mas talvez alguns de vocês se lembrem desse evento aí. Demorou, então, aí a gente está falando de 30 anos, 40 anos de computação, para que a máquina ganhasse do maior enxadrista do mundo. Nessa época, os computadores estavam sendo desenvolvidos, estavam pensando em uma certa direção. O jogo de xadrez, ele é implementado no computador com todas as regras do xadrez. Então, por que o computador é bom para jogar xadrez nesse caso? Porque ele explora as regras de maneira exaustiva, ele explora tudo o que ele consegue. E aí, na medida que a tecnologia foi sendo desenvolvida, os computadores conseguiam analisar todos os movimentos, os movimentos melhores iam adotando e uma hora ganhava. Conseguia ganhar. É isso que os computadores faziam até a década de 90, até mais ou menos a década de 2000, e é isso que mudou há 5, 6 anos atrás. Isso mudou há 5, 6 anos atrás, simplesmente porque para o computador fazer isso, essa figura está mostrando todas as possibilidades em uma certa configuração de xadrez, os computadores conseguiam explorar todas as configurações em paralelo. Ele conseguia fazer isso daí. Agora, o problema é que existem certas situações que os computadores não conseguem fazer isso. Um exemplo é o jogo de Go, que talvez vocês, alguns de vocês conheçam esse jogo oriental. Por que o jogo de Go é diferente? Eu já vou voltar nesse slide. O jogo de Go é diferente porque o número de possibilidades é muito maior do que o jogo de xadrez. Eu falei para vocês que no caso do jogo de xadrez, o computador conhece todas as regras, a priori, explora todas as possibilidades e escolhe a melhor. No caso do jogo de Go, não dá para fazer isso. Por quê? Eu estou mostrando um exemplo aqui. Se você pensar em todos os átomos do universo, o número estimado de número de átomos em todo o universo é da ordem de 10 a 81. 10 a 81 significa 1 seguido de 81 zeros. No caso do tabuleiro de Go, de 64 por 64 possibilidades, o número de possibilidades é 10 elevado a 361. Então é 1 seguido de 361 zeros. Então por que os computadores não conseguiam jogar Go e ganhar dos melhores jogadores de Go até o ano passado? Simplesmente porque os computadores não conseguiam explorar todas as possibilidades. é impossível você criar máquinas, nem se cada átomo do universo fosse uma CPU, você não conseguia fazer isso, obviamente não é isso que está acontecendo nos computadores. Então qual foi a grande diferença? Por que a Google conseguiu projetar o DeepMind, que é esse software deles, que agora está sendo usado em várias aplicações diferentes, como que a Google conseguiu resolver esse problema? Simples. A Google fez o seguinte. ela programou dentro do seu software uma fase de aprendizado que analisou milhões de jogos de Go. Então eles escolheram vários bons jogadores de Go, eles se interessaram em selecionar os melhores movimentos, a gente está falando de milhões de movimentos, e ao invés do programa implementar todas as possibilidades e todas as regras, ele já foi direto para ver como os melhores jogadores jogavam. Vocês percebem a diferença? E na hora que esse computador conseguiu analisar milhões de movimentos de vários jogadores, ele aprendeu a jogar como os melhores jogadores. Por que isso mudou de 1997 para agora? Simplesmente porque agora existem dados a mancheias. Não é mais difícil você armazenar milhões de jogos de Go. Não é mais difícil você armazenar milhões de transações bancárias. Não é mais difícil você armazenar bilhões de faces no Facebook. E assim por diante. Então é isso que mudou de 5, 6 anos para agora. Agora, a quantidade de dados que existe nas diferentes esferas, nas diferentes áreas, permitem que os computadores usem modelos matemáticos que nem são tão novos. Tem modelos da década de 90, da década de 80, mas que naquela época não tinham dados disponíveis. Música 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 Legenda Adriana Zanotto